E se é o Didi do baile que convoca as malandras E se é o Didi do baile que convoca as malandras Se organiza certinho, todo mundo transa Se organiza certinho, todo mundo transa Vem todas meninas, vem todas meninas Que o K9 te enlouquece Rebolha cresce, que que enlouquece Se tem que se enlouquece Rebolha cresce, que que enlouquece Calvulha, 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 calvulha Calvulha, calvulhada, calvulha vai safada Calvulha, calvulhada, calvulha vai safada Tem todas meninas que o K9 te enlouquece O K9 te enlouquece Vem todas meninas que o K9 te enlouquece Vem todas meninas que o K9 te enlouquece Cavolga, cavolgada, cavolga vai safada Cavolga, cavolgada, cavolga vai safada Vem todas meninas que o K9 te enlouquece O K9 te enlouquece E a hundemществuji só é firme O K9 te enlouquece O K9 te enlouquece Dica 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 D Mina O K9 te enlouquece Legenda por Sônia Ruberti